Olá, você está com a WebTV Pinhoí, um canal bairrista na internet focado naquilo que a cidade de Carim, Pinhoí, a cidade de Carim tem de bom o que é ruim deixa pra lá, esquece aí então roda a vinheta e vamos que vamos que em 30 segundos eu quero comentar com você sobre a proposta de trabalho da WebTV Pinhoí Bom, muito bem, então começando, sem querer ser repetitivo, mas já sendo eu quero aproveitar pra fazer aqui uma divulgação, uma propaganda mesmo uma promoção da proposta de trabalho da nossa WebTV Pinhoí que é uma proposta que eu considero muito bacana nós queremos ser um canal de informações positivas da cidade de Carim nosso objetivo é levar ao Pinhoense que mora em Pinhoí ao Pinhoense que mora em qualquer lugar do mundo ao Pinhoense que é Pinhoense só de coração é esse Pinhoense por afinidade e aos amigos e vizinhos de Pinhoí aqui nas nossas redondezas eu quero levar essa nossa, a nossa intenção é levar a todos esses tipos de Pinhoenses o melhor de Pinhoí então por favor nos ajudem a propagar isso você nos ajude a propagar isso vamos fazer da WebTV Pinhoí um canal de propagação daquilo que é bom, que é bonito na nossa cidade aquilo que nos dá orgulho de ser pinhoense de ter nascido em Pinhoí de morar em Pinhoí vamos divulgar e compartilhar aquilo que é bom para Pinhoí para a imagem de Pinhoí aquilo que vende bem a nossa cidade lá fora na região, no Brasil e no mundo com a internet e com a sua ajuda nós podemos fazer isso facilmente então meu amigo eu te convido se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Youtube faça isso agora, faça isso já vai lá e se inscreva clique no botãozinho vermelho e depois clique ali no sininho que é para você ser avisado toda vez que a gente colocar um novo vídeo no ar e aliás lembrando que nós já temos lá no Youtube no nosso arquivo na nossa página de acervo de arquivo nós já temos lá 3 mil vídeos à sua disposição para você curtir são vídeos que registram alguns dos momentos mais importantes da história de Pinhoí nos últimos 12 anos desde os tempos em que desde os tempos do programa Pinhoí na TV na TV Oeste então vai lá se inscreva dê a dica para os seus amigos e dê essa força para a nossa Web TV Pinhoí uma especialista pelo menos é o que nós pretendemos ser uma especialista em cidade carinho obrigado um grande abraço Música 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 Música